Fábio Porchat, divulgação, TV Globo, após optar por não renovar o contrato que tinha com a Record TV, Fábio Porchat seguiu no GNT, canal onde comanda o papo de segunda. Além do programa exibido às segundas-feiras, o famoso terá uma nova atração na emissora paga. Segundo a colunista Patrícia Cugut, a atração será um formato de entrevistas e com plateia. Todavia, no palco, não existirá uma banda e um bar será construído para receber os convidados, que serão famosos e anónimos. Em recente entrevista no De Noite, Porchat disse que a ideia era fazer algo diferente, pois já existe um excesso de talk shows na TV. Contudo, ainda no programa do SBT, Fábio falou da dificuldade que era conseguir convidados para o programa do Porchat. Fazer programa diário é como enxugar gelo. Você consegue um grande convidado, mas e depois, e depois, analisou o artista. A saber, recentemente, Marcos Mion entregou para a emissora do Bispo Edir Macedo o projeto de um programa. A ideia é que a atração tenha temporadas e ocupa faixa deixada por Porchat. A empresa ficou de analisar a produção.